Bom, vamos lá para mais um vídeo de conquistas aqui na versão 2.6 Duas novas conquistas aqui nessa versão, né, por esse boss, manifestão trovejante Já tinha antes duas conquistas secretas também, que eu vou comentar aqui A primeira aqui, a primeira é bem fácil de fazer No começo da batalha você não faz nada, não ataca o boss, não faz nada Fica aqui perto desse círculo aqui E espera, espera que ele vai te marcar E você vai desbloquear a conquista Então não ataca ele, não ataca ele, espera E aí, já ganhei a conquista, silêncio total e chama a conquista Agora você pode continuar a batalha normalmente Para tentar fazer a segunda conquista A segunda conquista, você tem que evitar os ataques especiais do boss O primeiro é essa gaiola aqui, que te persegue Você tem que evitar ela, ela não pode te acertar Se ela se acertar você não consegue mais a conquista E tem outro ataque aqui, esse eu não tenho certeza se conta para a conquista Mas é bom evitar também Esse ataque aqui das paredes que fecham Então evita esses dois ataques, foi o que eu fiz aqui E deu certo a conquista Aí continua batendo nele, evitando esses dois ataques Salva sua estamina, para quando ele jogar esses ataques E quando você derrotar ele vai aparecer a conquista para você Capada elétrica Então essa, assim como eu consegui Essas duas novas conquistas Agora sobre as conquistas secretas Eu já tinha conseguido anteriormente A primeira é bem complicada de fazer Eu recomendo muito que você faça ela no multiplayer Principalmente em uma equipe de quatro jogadores Porque essa conquista secreta O boss não pode te marcar Se ele te marcar, você perde a conquista Então você tem que evitar todos os ataques do boss Para que ele não te marque E ficar de longe Principalmente aqui com o arqueiro atirando nele Mesmo assim, no modo single player Eu tentei aqui alguma vez É muito difícil Porque tem alguns ataques que você não consegue desviar dele Então, se você não pegou essa conquista ainda Eu recomendo muito que você faça no modo multiplayer Se ele te marcar Se ficar a marcação aqui É game over Você não vai conseguir mais a conquista E a última conquista aqui é fácil Você tem que acertar ele Derrotar ele quando ele estiver voando Então, você pode deixar ele com bem pouca energia E esperar Esperar até que ele voe, né? Para bem alto E com o arqueiro você dá o golpe final nele Que vai aparecer a conquista Então é isso aí Essa conquista também já tinha pego Então não vai aparecer aqui E é isso aí E se você ainda não viu Confere o meu guia de conquista Do Hipotases Hydro E em breve vou trazer mais conquistas aqui Da versão 2.6 E até a próxima galera Até a próxima galera E a próxima galera E aí E aí E aí E aí